Em São Paulo, equipes de resgate ainda procuram por dois homens que caíram em rios da cidade durante o carnaval. O estudante Everton Torres, de 26 anos, caiu no rio Tietê após pisarem falso num vão da ponte Júlio de Mesquita Neto, na zona norte da capital paulista. Já o motociclista Anderson Ferreira do Nascimento trafegava sobre a ponte que dá acesso à Avenida Radial Leste, na região do Parque Dom Pedro, no centro da capital. A motocicleta tombou, ele caiu no rio Tamanduateí e foi levado pela correnteza.